E aí Farms, eu tô a frente de uma corrida Vamos correr, vamos correr Vai e vai e lá vamos nós Vamos correr, vamos correr Vai e vai e lá vamos nós Às vezes estou na frente Às vezes estou atrás Quando preciso parar para alguém cruzar Eu dou os ombros e digo não, não Às vezes estou na frente Às vezes estou atrás Quando preciso parar para alguém cruzar Eu dou os ombros e digo não, não Vamos correr, vamos correr Vai e vai e lá vamos nós Vamos correr, vamos correr Vai e vai e lá vamos nós Eu vou tentar, mesmo vencer E eu vou dar o meu melhor É o sol se for, eu vou me divertir Deixar tudo acontecer Eu vou tentar, mesmo vou vencer E eu vou dar o meu melhor É o sol se for, eu vou me divertir Deixar tudo acontecer Vamos correr, vamos correr Vai e vai e lá vamos nós Vamos correr, vamos correr Vai e vai e lá vamos nós Ui, que legal Vamos apostar em corrida de novo Com todos os formes Olha só esses pintinhos pulando Que fofos Piu, piu Cinco pintinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Quatro pintinhos fazendo a festa Quatro pintinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Quatro pintinhos fazendo a festa Três pintinhos fazendo a festa Três pintinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Quatro pintinhos fazendo a festa Dois 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 pintinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Nada mais de festa ele mandou Nada mais de festa ele mandou Um pintinho fazendo a festa Um pintinho fazendo a festa ele caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Todo já pra cama ele mandou E assim todos os pintinhos fofinhos foram pra cama Piu-piu Olha só! Os famins estão pulando! Cinco faminsinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe galinha um médico chamou Mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Quatro faminsinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe galinha um médico chamou Chamou, nada mais de festa ele falou Três famizinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe, famizinho, mágico, chamou Nada mais de festa ele falou Três famizinhos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa Mamãe, famizinho, mágico, chamou Nada mais de festa ele falou Um famizinho fazendo a festa Ele caiu do alto e bateu a testa Mamãe, famizinho, mágico, chamou Tudo já pra cama ele mandou E todos os famizinhos foram dormir Veja que porquinhos lindinhos Cinco porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Quatro porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Três porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Dois porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Um porquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Olha só essas galinhas gordas fazendo bagunça Cocoricó Cinco galinhas gordas fazendo a festa Uma caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Quatro galinhas gordas fazendo a festa Uma caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa, ele mandou Três galinhas gordas fazendo a festa Uma caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa, ele mandou Três galinhas gordas fazendo a festa Uma caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa, ele mandou Três galinhas gordas fazendo a festa Ela caiu da cama e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Todos já pra cama, ele mandou E assim as cinco galinhas gordas e bagunceiras foram pra cama Um cacaricó Olha só que legal os cavalos saltando Cinco cavalos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa, ele mandou Quatro cavalos fazendo a festa Quatro cavalos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa A mamãe galinha um médico chamou Nada mais de festa, ele mandou Nada mais de festa, ele mandou Dois cavalos fazendo a festa Um caiu do alto e bateu a testa A mamãe é guinha, um médico chamou Nada mais de festa, ele mandou Um cavalo fazendo a festa Ele caiu do alto e bateu a testa A mamãe é guinha, um médico chamou Todos já pra cama, ele mandou E assim os cavalos foram direto pra cama Uma bebê no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê, seu berço é verde, papai É um nobre, mamãe, uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro E Johnny é o baterista do rei O leão estava dormindo na floresta O leão estava dormindo na floresta Depois de um dia longo e difícil Um rato bem pequeno veio sobre ele O ratinho ficou bem na frente do nariz O leão Leão acordou da sua soneca E quando ele viu o pequeno rato Ele colocou a sua pata enorme em cima do rato E estava pronto para tê-lo como sua refeição Misericórdia! Disse o pequeno rato Por favor, me deixe ir E algum dia eu vou ajudá-lo Eu juro O leão O leão foi generoso e finalmente Soltou o ratinho Depois de alguns dias na floresta Enquanto o leão perseguia sua presa Ele foi pego em uma armadilha do caçador Incapaz de se libertar O ratinho ouviu o rugido do leão E rápido foi ajudá-lo a se levantar Ele roeu uma das grandes cordas E logo o leão estava livre Muito obrigado! Disse o leão Eu prometi que estaria lá pra te ajudar quando precisar Disse o rato E depois de tudo isso Eles se tornaram melhores amigos Agora o rato e o leão são melhores amigos E eles gostam de brincar juntinhos Eles sempre se ajudam quando podem E são amigos para o resto das suas vidas Então lembre-se Uma gentileza nunca é desperdiçada É assim que escapa os dentes Escapa os dentes Escapa os dentes É assim que escapa os dentes Toda manhã É assim que lavo o rosto Lavo o rosto Lavo o rosto É assim que lavo o rosto Toda manhã É assim que pentei o cabelo Pentei o cabelo Pentei o cabelo É assim que pentei o cabelo Toda manhã É assim que vai pra escala Toda manhã É assim que vai pra escala Vai pra escola Vai pra escola Vai pra escola É assim que vai pra escola Toda manhã É assim que se anda de ônibus Anda de ônibus Anda de ônibus É assim que se uma de ônibus Para a escola É assim que brinca com os amigos Brinca com os amigos Brinca com os amigos É assim que brinca com os amigos Na escola É assim que se volta para casa Volta pra casa Volta pra casa É assim que se volta para casa Da escola É assim que se volta para casa É assim que vai pra cama Vai pra cama Vai pra cama Vai pra cama É assim que vai pra cama Quando for dormir É assim que vai pra cama Minas perderam suas meias e começaram a chorar Oh, mãe querida, estamos tristes, perdemos nossas meias Porque perderam suas meias, gatinhos tamadinhos, não terão a torta Miau, miau, não teremos torta Três gatinhos acharam suas meias e começaram a chorar Oh, mãe querida, olha aqui, olha aqui, achamos nossas meias O que acharam suas meias, queridos gatinhos, então terão a torta Miau, miau, nós teremos torta Três gatinhos acharam suas meias e depois comeram torta Oh, mãe querida, temos medo, sujamos nossas meias O que sujaram suas meias, gatinhos tamadinhos e começaram a suspirar Miau, miau, sujamos nossas meias Três gatinhos lavaram suas meias e expulsaram pra secar Oh, mãe querida, olha aqui, olha aqui, lavamos nossas meias O que lavaram suas meias, são bons gatinhos, sinto o cheiro de rato Miau, miau, aqui tem um rato Ei, farmens, vamos fazer o Boogie Woogie Vá pra esquerda, 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 esquerda Vá pra esquerda, esquerda, esquerda Quando você chegar ao fim, diga Boogie Woogie esquerda Vá pra direita, 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 pra direita, direita, direita Quando você chegar ao fim, diga Boogie Woogie direita Pra pra esquerda, 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 pra esquerda, esquerda, esquerda Quando você chegar ao fim, chega bugi-bugi esquerda Pra direita, 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 pra direita, direita, direita Quando você chegar ao fim, chega bugi-bugi direita Quando você se cansar, diga bugi-bugi rap Se curve, 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 se curve, curve, curve Quando você se cansar, diga bugi-bugi aqui Vá pra frente, 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 vá pra frente, 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 frente Quando chegar ao fim, chega boogie-woogie, frente Vá pra trás, 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 vá pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, chega boogie-woogie, trás Vá pra frente, 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 vá pra frente, frente, frente Quando chegar ao fim, chega boogie-woogie, frente Vá pra trás, 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 vá pra trás, trás, trás Quando chega ao fim Chega PokiWokie trás Vá pra frente, frente, frente! Quando chega ao fim Chega PokiWokie frente Vá pra trás, trás, trás! Quando chega ao fim Chega PokiWokie trás Um, dois, três, quatro, cinco Dedo porquinho, dedo porquinho, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Dedo porquinho, dedo porquinho, o que você faz? Brinco na lama, brinco na lama, é o que eu faço Vaca dedo, vaca dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Vaca dedo, vaca dedo, o que você faz? Danço feliz, danço feliz, é o que eu faço Gato dedo, gato dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Gato dedo, gato dedo, o que você faz? Caço rato, caço rato, é o que eu faço Ovelha dedo, ovelha dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Ovelha dedo, ovelha dedo, o que você faz? Faço um gorro, faço um gorro, é o que eu faço Baby dedo, baby dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como está você? Baby dedo, baby dedo, o que você faz? Desenha meus amigos, desenha os meus amigos É o que eu faço Olha só esses patões grandões saltitando Quá, quá! Cinco patões fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe patão médico chamou A mamãe patão médico chamou Nada mais de festa ele mandou Quatro patões fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe patão médico chamou Nada mais de festa ele mandou Três patões fazendo a festa Três patões fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe patão médico chamou Nada mais de festa ele mandou Três patões fazendo a festa Dois patões fazendo a festa Dois patões fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe patão médico chamou Nada mais de festa ele mandou 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 Um patão fazendo a festa ele caiu da cama e bateu a testa A mamãe patão médico chamou Todos já pra cama ele mandou E assim todos os patões grandões foram para a cama Quá, quá! Olha essas cinco vaquinhas fofas Cinco vaquinhas pulando na cama Uma caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Vaquinhas não podem pular na cama Quatro baquinhas pulando na cama Quatro vaquinhas pulando na cama Uma caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Vaquinhas não podem pular na cama Três soquinhas pulando na cama Uma caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Soquinhas não podem pular na cama Duas soquinhas pulando na cama Uma caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Soquinhas não podem pular na cama Uma maquinha pulando na cama Ela caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Põe essas faquinhas já na cama Olha esses cachorrinhos fofos Cinco cachorrinhos pulando na cama Uma caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Cachorros não podem pular na cama Quatro cachorrinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Cachorros não podem pular na cama Três cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Cachorros não podem pular na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Cachorros não podem pular na cama Um cachorrinho pulando na cama Um cachorrinho pulando na cama Ele caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Põe esses cachorros já na cama Ah, esses patinhas pulando Cinco patinhas pulando na cama Cinco patinhas pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Patinhas pulando na cama Quatro patinhas pulando na cama Quatro patinhas pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Patinhas pulando na cama Três patinhas pulando na cama Três patinhas pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Patinhas pulando na cama Dois patinhas pulando na cama Dois patinhas pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Patinhas pulando na cama Um patinha pulando na cama Um patinha pulando na cama Um patinha pulando na cama Ele caiu e se machucou Mamãe ligou pro doutor e ele disse Põe esses patinhos já na cama Olha só esses gatinhos fofos pulando Cinco gatinhos fazendo a festa Um caiu e se machucou Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Quatro gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha um médico chamou A mamãe gatinha um médico chamou A mamãe gatinha um médico chamou Nada mais de festa ele mandou Dois gatinhos fazendo a festa Dois gatinhos fazendo a festa Um caiu da cama e bateu a testa A mamãe gatinha um médico chamou Nada mais de festa Nada mais de festa ele mandou Nada mais de festa ele mandou Dois gatinhos fazendo a festa Dois gatinhos fazendo a festa A mamãe gatinha um médico chamou Todos já pra cama ele mandou E assim todos os gatinhos fofinhos foram dormir Miau Am-te-dam-te sem tô na parede Am-te-dam-te teve uma grande queda Todos os reis, cavalos e reis dos homens Não puderam juntar Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou na parede Humpty Dumpty teve uma grande queda Todos os reis, cavalos e reis dos homens Não puderam juntar Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou na parede Humpty Dumpty teve uma grande queda Todos os reis, cavalos e reis dos homens Puseram Humpty Dumpty juntos de novo Humpty Dumpty sentou na parede Humpty Dumpty teve uma grande queda Todos os reis, cavalos e reis dos homens Puseram Humpty Dumpty juntos de novo Puseram Humpty Dumpty juntos de novo Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Posso comer um? Não, 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 não Posso comer um bolo? Pegue um leite e um pouco de açúcar Misture e... Não, não, não Pegue uma fatinha de pão com geleia Coloque queijo e... Não, 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 não Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Posso comer um bolo Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não Posso comer um? Não, 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 não Mãe, mãe, mãe Dum, dum, dum Dum, dum Cê, cê Yum, yum, yum Você me fez acordar bem cedinho e tomar banho pra ir pra escola Nunca briguei, estudei direitinho, limpei meu quarto e fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho, guardei meus brinquedos e fiz tudinho Fiz tudo o que você mandou! Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia Quero álcool bem gostoso Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia Quero álcool bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não, não, não! Posso comer um espinafre? A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade O limpador do vidro faz swish, 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 sw As pessoas no ônibus fazem tchat, tchat, tchat pela cidade As crianças no ônibus fazem bolhas, fazem bolhas, fazem bolhas As crianças no ônibus fazem bolhas pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, bela cidade A buzina do ônibus faz pipi 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 A buzina do ônibus faz pipi pipi Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, pela cidade A roda de caminhão de bombeiro gira, 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 gira A roda de caminhão de bombeiro gira, gira pela cidade A roda de caminhão de bombeiro gira, 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 gira A roda de caminhão de bombeiro gira, 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 gira Vela cidade A mangueira do caminhão de bombeiro faz flash 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 A mangueira do caminhão de bombeiro faz flash 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 Vela cidade O caminhão de bombeiro vai salvar o dia Salvar o dia Salvar o dia O caminhão de bombeiro vai salvar o dia Pela cidade A roda do caminhão de bombeiro gira, gira, gira A roda do caminhão de bombeiro gira, gira Pela cidade A roda de caminhos bombeiros gira, 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 gira A roda de caminhos bombeiros gira, gira, gira pela cidade A roda do trator gira, 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 gira A roda do trator gira, gira pela fazenda O gato no trator faz miau, 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 miau O gato no trator faz miau, miau, miau pela fazenda O cachorro no trator faz buf, 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 buf O cachorro no trator faz buf, 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 buf pela fazenda O Porco no Trator faz oink 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 O Porco no Trator faz oink oink Pela Fazenda Os patos no Trator faz quac 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 Quac, 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 o pato no trator faz Quac, 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 pela fazenda A ovelha no trator faz Be, 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 be A ovelha no trator faz Be, 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 pela fazenda A ovelha no trator faz O Urso Atravessou a Montanha O que ele pôde ver, e o que ele pôde ver Era o outro lá da montanha, o outro lá da montanha O outro lá da montanha Era o que ele podia ver, era o que ele podia ver Era o que ele podia ver O Urso Atravessou a Montanha O Urso Atravessou a Montanha O Urso Atravessou a Montanha Pra que ele pudesse ver E o que ele pôde ver, e o que ele pôde ver Era o outro lado do rio Era o outro lado do rio Era o que ele pôde ver Era o que ele pôde ver Era o que ele pôde ver O Urso Atravessou a Montanha Atravessou a Montanha O Urso Atravessou a Montanha Pra que ele pudesse ver Oh não, meu sapato está rasgando Vamos ao sapateiro Sapateiro, conserte meu sapato Passa até as duas e meia Suas e meia É muito tarde Faça até as oito e meia Conserte bem e costure esperto Te darei meia coroa Está na hora Meu sapato deve estar consertado e pronto Sapateiro, aqui estou Será que já o consertou? O que é preciso até quatro e meia Eu não consigo mais esperar Costure bem e costure certo Te darei meia coroa São quatro e meia Vamos ao sapateiro mais uma vez Sapateiro está pronto Preciso do meu sapato agora O que? Não posso voltar às seis Não quero mais vir aqui outra vez Costure bem e costure certo Te darei meia coroa Eu me pergunto Será que meu sapato vai ser consertado? Vou ao sapateiro Sapateiro, eu voltei O meu sapato já está no raque Ele ficou lindo como o novo Meu querido sapateiro Agradeço Você consertou Costurou certinho Aqui, por favor Pegue meia coroa Estou tão feliz Meu sapato finalmente está consertado Olhe para aquelas ovelhas pulando Cinco ovelhinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de ovelhinhas pulando na cama Quatro ovelhinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de ovelhinhas pulando na cama Três ovelhinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico E o médico disse Chega de ovelhinhas pulando na cama Duas ovelhinhas pulando na cama Duas ovelhinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de ovelhinhas pulando na cama Uma ovelhinhas pulando na cama Uma ovelhinha pulando na cama Ela caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de ovelhinhas pulando na cama Parmes Vamos ao lago ver os sapinhos manchados Cinco sapinhos manchados Sentaram no tronco manchado Comendo alguns deliciosos insetos Um pulou na piscina E foi até bem legal Então eram quatro sapos manchados Quatro sapinhos manchados Sentaram no tronco manchado Comendo alguns deliciosos insetos Um pulou na piscina E foi até bem legal Então eram três sapinhos manchados Glug glug Três sapinhos manchados Sentaram no tronco manchado Comendo alguns deliciosos insetos Um pulou na piscina Um pulou na piscina E foi até bem legal Então eram dois sapinhos manchados Glug glug Dois sapinhos manchados Dois sapinhos manchados Então era só um sapinhos manchados Então era só um sapinho manchado Glug glug Um sapinho manchado sentou em um tronco manchado Comendo comendo alguns deliciosos insetos Comendo alguns deliciosos insetos Ele pulou na piscina E foi até bem legal Então não tinha mais nenhum sapinho manchado Glug glug E foi até bem legal E foi até bem legal Obrigado.